Se até o final desse vídeo aqui, você não se questionar sobre onde você tá hoje e onde você poderia estar na verdade, eu falei. E aí, bando de marombeiros, meu nome é Melhor Arroto Kari, rapaziada. Eu sei que no último vídeo eu falei que esse vídeo seria um vídeo muito mais detalhado sobre a rotina do pré-contes. Não vai ser. A verdade é que faz um certo tempo já, cara, que eu sinto necessidade de falar algumas coisas que eu venho protelando, que eu venho deixando de lado. Até porque, na maioria das vezes, quando você toca na ferida de alguém, você é mal compreendido. Só que você já parou pra se perguntar onde você tá hoje? Já parou pra se perguntar o que que tá te impedindo de chegar onde você quer? Se nos últimos tempos você não tem se perguntado isso, você não se perguntou, para um pouquinho, escuta tudo que eu tenho pra falar nesse vídeo aqui, aí depois você para por um minuto, respira fundo, olha pra sua vida e pergunta, brother, onde eu tô? Onde eu poderia estar? Eu recebo e-mail, eu recebo mensagens de pessoas todo santo dia perguntando o que fazer pra chegar em determinado objetivo ou o que que eu faço da minha vida pra eu tá conquistando as coisas que eu tô conquistando. Pessoas que quando olham no espelho não enxergam capacidade, sim dificuldade. E tá tudo errado, velho. É totalmente o contrário. Se a pessoa do seu lado chegou em determinado objetivo, alguém que se espelha, por que você não? Faça esse tipo de pergunta antes de começar qualquer objetivo, antes de colocar qualquer plano em ação. Por que você não? Ah, mas porque a pessoa é privilegiada, ah, porque ela teve oportunidades. Irmão, oportunidades, quem faz? Somos nós. Se nós não criarmos as oportunidades que a gente quer, a gente não vai chegar a lugar nenhum, por que do céu só cai chuva. Para de olhar pra pessoa que conseguiu e achar que ela tem algo especial, por que ela não tem. Ela é alguém como você, a única coisa que de especial nela é que ela tem força de vontade, ela tem garra, ela tem planejamento pra chegar no objetivo que ela lá no comecinho se propôs a chegar. Eu tenho 22 anos só, cara, eu tô muito longe de chegar nos objetivos que eu quero, mas eu tenho um plano, eu tracei metas, eu estipulei um tempo pra estar naquele objetivo. Irmão, entre hoje e o tempo que eu estipulei, eu vou dar a vida, eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou chegar lá. Pode ser que no final das contas demore mais, mas cara, eu vou chegar, eu decidi isso. A maioria do público aqui é sobre musculação, e a musculação é um dos maiores agentes motivadores que eu conheço. Só que eu não tô falando só na musculação, não. Se você quer chegar a algum lugar, seja qualquer lugar que seja, traça um plano. Para de inventar desculpa, para de falar que você não consegue por que tal coisa aconteceu, ou por que você não tem tal coisa pra começar. Irmão, dificuldade todo mundo tem. E não é porque você fez determinada escolha que essa escolha vai ser mais fácil, não. Na verdade, pode ser difícil e muito mais difícil do que você ficar sentado com a bunda no sofá esperando acontecer, porque você vai ter que ralar, irmão. Mais dificuldades aparecem, dificuldades acontecem. Se já é difícil dar o primeiro passo, cara, por que você vai criar mais dificuldades para chegar onde você quer chegar? Como eu falei, eu tenho 22 anos só, e eu recebo todo dia mensagens de pessoas falando cara, impossível esse cara fazer só vídeo. Impossível que ele faça só isso e tenha essa casa. Impossível que ele tenha esse carro. Impossível que ele consiga manter essa moda. Impossível que ele leve esse estilo de vida. Brother, por quê? Por que é impossível? O que que me impede de ter o estilo de vida que lá no comecinho eu tracei pra mim? Um estilo de vida que lá no começo eu decidi que eu queria ter e faria de tudo pra ter. Ah, mas ele tem porque ele é playboy. Ele tem porque ele nasceu no berço de ouro. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu contei uma vez no canal só, há muito tempo atrás, quando o público era muito menor, quando eu abri a minha loja de suplementos há muito tempo atrás. Eu acho que tem mais ou menos dois anos que eu lancei esse vídeo e foi nesse vídeo que eu contei essa história. A última coisa que eu sou é playboy, velho. O meu pai e a minha mãe passaram fome. O meu pai e a minha mãe, que eu tenho como maior referencial na minha vida de pessoas, de índole, de lealdade e honestidade, foram pessoas que passaram fome. A minha mãe, ela conta orgulhosa isso, orgulhosa. Que o primeiro sutiã dela, o sutiã de mocinha, veio do lixão, porque eles catavam comida no lixão pra comer, porque não tinha dinheiro nem comida em casa. Meu pai é um nordestino que veio de família tão humilde, que não tinha comida em casa, por muitas vezes passou fome. E passa pra gente esse tipo de história, essas vivências que eles tiveram com orgulho, porque eles venceram na vida de forma honesta. Sem profissão, sem estudo, porque não tinha condições naquela época, era muito difícil, realmente muito difícil, mas eles tinham um ideal, cara. Nunca se contentaram com pouco. E eu falo com o maior orgulho do mundo, que a fome que eles passaram, eu não passei, porque eles trabalharam muito pra que isso não acontecesse. Se eles conseguiram, por que eu não? Por que você não? Pessoas que vieram do nada, que não tinham nada, por que não, cara? Qual o problema de você ser novo? Qual o problema de você conquistar as coisas quando você é novo? De você arriscar? Você não tem nada a perder, cara. Você é novo, você tem tempo pra você errar e acertar de novo lá na frente. Então arrisca, porra. Para de olhar pro lado, olhar pros outros, pros seus ídolos, ver as conquistas que eles têm e achar que por algum motivo o universo agraciou eles. Não, cara. Se eles estão chegando onde estão chegando hoje, é porque alguma coisa eles fizeram. Não caiu do céu. Eu não vim de berço de ouro, cara. Eu posso falar com muito orgulho porque a fome que meus pais passaram, eu não precisei passar. Mas nem por isso eu tive tudo nas minhas mãos. Na verdade, não era bem assim. Eu vim de uma família que nunca teve condição de ficar esbanjando. Uma família que no final dos meses, por muitas vezes eu vi contando dinheiro, vendo contadinho certinho, pra não ficar com o nome sujo pra pagar as contas. E sem apoio financeiro deles, porque apoio moral eu sempre tive muito, sem apoio financeiro deles, eu comecei a correr atrás do meu. Eu comecei a trabalhar numa empresa que eu vi que na época não era aquilo que eu queria, eu precisava mudar. O que eu fiz? Corri atrás, cara. Eu fui atrás da porra do sonho que eu queria viver. Deu certo. E é isso que eu tô falando pra você. Eu sou novo, porra. Você provavelmente é novo, porque a maioria do público aqui é novo. O que que te impede de arriscar? No pior dos casos, deu errado, caralho. Você é novo, irmão. Você pode corrigir. Você pode fazer melhor. Como eu falei, todo mundo tem dificuldades. E eu não sou de ficar contando as minhas histórias tristes, porque todo mundo tem história triste pra contar. O que eu tento mostrar pra vocês nas redes sociais e tudo mais são os pontos positivos, porque problema, cara, todo mundo tem. Esse ano de 2015 que terminou e esse ano de 2016 que se iniciou, foram anos que eu não tenho nada pra reclamar. Só que o que a maioria não sabe é que nesse mesmo ano, que foi um ano puta de conquista, onde eu tive muitos pontos positivos, meu irmão enfrentou um câncer. Minha família ficou desmoronada por causa disso. E quando todo mundo tá na merda, alguém tem que assumir a responsabilidade por estruturar aquela pessoa, aquela família, pra que se não desmoronada tudo, cara. Seja essa pessoa. Além do meu irmão ter enfrentado um câncer, minha família ter ficado fodida por causa disso. Minha avó faleceu no comecinho desse ano, eu não pude nem ir ao enterro dela, eu não pude ver os últimos dias da minha avó, porque eu tava em São Paulo, trabalhando, gravando pra trazer conteúdo pra vocês. Não ache que o seu ídolo, que a pessoa que tá do outro lado lá, que você tá vendo, tá vivendo um mar de rosas, porque muitas das vezes, ela não tá. Ela só é forte o suficiente pra não ficar te passando problema, porque porra, problema você já tem. Só eu sei os sacrifícios que eu tenho que fazer pra manter a rotina que eu mantenho hoje, velho. E ainda por cima, entrei nessa de ser atleta mesmo e vou viver essa porra até onde der, porque é o meu sonho. Eu amo essa porra, eu vivo isso aqui. São duas horas da manhã agora, eu acabei de terminar o meu treino, meu aeróbico, eu tava de casaco, encharcado, de solto de calça, encharcado de solto, porque eu tenho um campeonato daqui a 14 dias, irmão. Ah, mas é fácil você fazer isso porque hoje em dia você tem patrocínio. É fácil você fazer isso porque hoje em dia você tem apoio. O apoio que eu tenho hoje foi porque eu conquistei. Não caiu do céu, cara. Nenhuma empresa vai olhar pra você, ah, você é bonitinho, eu quero te patrocinar. Ah, fui com a tua cara, eu quero te ajudar a competir. Ninguém vai fazer isso, parceiro. Do céu, só cai chuva. Se você quer ser um atleta, no caso, se você realmente pensa em ser um atleta, talvez seja esse o seu objetivo. Faz por onde, porra? Começa por campeonatos amadores, comece a fazer seu nome, porque você é um outdoor, cara. As empresas querem ver em você algo que represente elas, algo que o seu público, as pessoas consigam se identificar. Então seja essa pessoa, seja um referencial, seja um exemplo, porque você pode, você tem capacidade pra isso. A única coisa que difere você dos seus ídolos, cara, é que eles fizeram mais. Eles não ficaram olhando pras pessoas que eles admiram e se acomodaram por ali, acharam que eles têm super poderes ou super condições, super oportunidades e se acomodaram com isso. Então para de criar dificuldades pra chegar onde você quer chegar, porque o sonho é seu, porra. Se você não correr atrás dele, quem vai correr? Se você não acreditar que você é capaz, ninguém vai acreditar. Quem tem que começar com tudo é você. Dá o primeiro passo, olha pro objetivo, segue em frente, não vira a cabeça em momento nenhum até você chegar lá. Se for necessário se afastar de algumas pessoas, se afaste, cara. Se for necessário você ser diferente, ser visto como diferente, seja. Não se acomoda, não aceita, não como resposta. Eu reclamo muito de estar passando fome, você não tem noção o que é estar passando fome. Só que eu reclamo, mais fácil. É uma escolha que eu fiz, beleza. Só que é difícil pra cacete passar fome. É difícil pra cacete, você tá com os hormônios todos alterados, você ficar o dia inteiro com o seu corpo estresse, fazer três aeróbicos por dia, mais um treino, que foi o que eu tive que fazer hoje. Você tá fazendo uma simples caminhada, por mais de uma hora, e você não tá aguentando mais porque você tá sem carboidrato, sem sal, há mais de uma semana. Sabe por que no começo desse vídeo eu falei que se você não pensasse onde você tava hoje, e onde você deveria realmente, poderia realmente estar, eu tinha falhado? Porque nesse vídeo aqui, eu me propus a passar uma mensagem que vai te despertar pra onde você tá, que se você não tá satisfeito com a sua situação, só você pode mudar, irmão. Eu tracei esse objetivo pra mim antes de começar a fazer esse vídeo, eu já sabia, eu já tava meio amargurado com esse tipo de coisa, e eu queria falar isso. E eu falei, não, eu vou fazer esse vídeo quando eu decidi que eu realmente posso de alguma forma mexer com o mesmo que seja só um pouquinho com as pessoas que me acompanham. Brother, você é capaz de qualquer coisa. Se você quer chegar em algum lugar, você vai chegar desde que você realmente queira e esteja disposto a fazer por aquilo. Porque só querer não adianta. Bom, rapaziada, é isso pro vídeo de hoje. Eu acho que ficou um pouco mais extenso do que eu queria, mas eu acho que eu consegui passar uma mensagem pra vocês. Se você gostou, esmaga o gostei. É muito importante você esmagar o gostei. E comenta aí pra mim qual é o seu maior objetivo. Não interessa qual seja ele. Comenta aí pra mim qual que é que eu quero. Eu me interesso em saber. E eu queria avisar também que a loja Petrofiando renovou o estoque de regatas dela, cara, chegou esse modelo novo aqui, a Train Like a Spartan. A Train Like a Spartan neon ela é super cavada. Esse modelo aqui é novo. O corte é novo e o frete tá grátis pro Brasil inteiro. Não esquece de conferir no site. O link tá aparecendo aqui no cantinho da tela no pontinho de exclamação. Clica ali e vai lá. Rapaziada, como eu falei, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido abrir um pouquinho. Mesmo que só um pouquinho os olhos de alguns de vocês. Espero que daqui a um certo tempo eu receba algum depoimento, alguma resposta de você que realmente quer mudar e dê um passo pra isso. Vejo vocês quinta-feira que vem com o vídeo lá, o diário que já tá pronto. Eu vou mostrar pra vocês. Valeu, falou e fui!